Olá amigos do YouTube e da comunidade. Hoje eu vim ensinar para vocês esse bloco, que é tão clássico no patchwork. E o nome dele é abacaxi, ou também conhecido como pinha. Então vamos dizer assim, eles inventaram e se vê o abacaxi nas esquinas. Como aqui, nessas esquinas. E existem várias formas e técnicas de fazer esse bloco. Tanto em paper piece, também existe um template que facilita a vida de todos. Mas vem saindo quase o mesmo que eu vou passar para vocês. E o tamanho do nosso bloco é de 10,5 em polegadas. E também podemos fazer ele colorido, mas respeitando a cor de fundo. Como eu agora vou mostrar para vocês como faz. E eu estou fazendo um projeto com ele colorido. Para me reaproveitar os meus retalhos também. E o efeito se vê bem mais bonito. Mas também podemos fazer na forma clássica. Assim também. Então amigos, agora eu vou passar o procedimento para vocês. E aí embaixo do nosso vídeo, onde está escrito lá assim, mais. Porque como a configuração do YouTube mudou, muitas pessoas ficam mandando, perguntando. Onde está? Onde está? Então acho que aqui no meu aparece algo mais do vídeo. Aí vai estar o link. Porque eu vou botar, vou estar botando a tabela. Para vocês fazerem o download. Para depois vocês não tiverem dúvidas em corte. Sim? Então vamos dar procedimento aos nossos cortes. Agora aqui nos nossos cortes. Como eu já tinha comentado. Eu estou fazendo ele todo colorido. Para reaproveitar os meus retalhos. E vai dar um efeito super bonito. Como scrap. Algo assim. E são duas. No que eu mostrei agora para vocês. São duas cores. Então botamos assim. Como cor A e cor B. Então vou começar. Dando o exemplo. Como se estivesse trabalhando com duas cores. A única coisa que muda. São só esses coloridos. Que a gente vai misturar essas quatro cores. Vamos trabalhar com puras tiras de um e meio. E dependendo da largura da tira. Que vamos trabalhar. Que eu vou pedir agora. Então vamos lá. Da cor A. Caso for feito. Caso for feito. Com duas cores. Mas o procedimento é o mesmo. E a técnica é a mesma. Da cor A. Um quadro de dois e meio. Cor B. Um retângulo. Quatro retângulos. De um e meio. Por dois e meio. Cor A. Quatro retângulos. De três e meio. Por um e meio. Cor B. Cor B. Quatro retângulos. De quatro e meio. Por um e meio. Cor A. Quatro retângulos. De cinco e meio. Por um e meio. Cor B. Quatro retângulos. De seis e meio. Por um e meio. Por um e meio. Cor A. Cor A. Quatro retângulos. De sete e meio. Por um e meio. Cor B. Quatro retângulos. De um e meio. Por oito e meio. E dois quadros. De cinco polegadas. Da cor A. Sim. E vamos cortar. Esses dois quadrinhos. Na diagonal. Né? Então se vocês reparam. As cores A. São. As coloridas. Né? E a cor B. São. As cores. De fundo. Ok? E agora vamos dar procedimento. Como montar. E passar a técnica para vocês. Bem. Vamos começar. Eu tomo o meu quadrinho. De dois e meio. E tomo. Dois retângulos. De dois e meio. Vou botar aqui. Com o auxílio do alfinete. Ou uma agulha. Né? Botei esse para esse lado. E agora vou botar esse para esse lado. E vou costurar um quarto de polegada. Tanto desse lado. Tanto desse lado. Ok? Bem. Aqui eu já costurei um quarto. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu botar aqui em uma posição que vocês possam ver bem. E eu não quero tirar a ordem. Para a gente dar a sequência. Né? Eu costurei um quarto. Tomei dois. Né? Abro minha costura. Quer dizer. Deito a minha costura para o lado de fora. Esse a gente não vai abrir a costura ao meio. Sim? E vou também deitar essa para o outro lado. E vou tomar esses dois. E também vou fazer o mesmo esqueminha. Vou encontrar aqui o centro dele. E vou costurar um quarto aqui. E um quarto aqui. Ok?